Salve, salve nação! Razão Tricolor no ar chegando aqui para destacar, para destacar e trazer também uma reflexão sobre esse momento mágico do nosso leão. É muito importante a gente compreender, a gente perceber por que estamos vivendo isso. E assim, percebendo o porquê estamos vivendo isso, a gente consegue aprender a valorizar, para que a gente possa continuar sempre a caminhar, para que a nossa evolução seja um progresso, porque nem toda evolução é progresso. A evolução às vezes passa por insucesso, isso pode acontecer, mas a gente precisa ter a consciência de que na dificuldade a gente pode vencer. Afinal de contas, diz Braulio Bessa, às vezes pisar no freio também é andar para frente. Aí ele fala da lagarta, que rasteja, 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 mas ela rasteja para evoluir. Ela de repente vira borboleta e sai batendo as asas por aí, tá bom? Então, eu queria fazer uns destaques importantes, para que a gente perceba por que a gente está vivendo isso hoje. E para que a gente valorize, e para que a gente faça uma força para continuar nesse crescimento, tá bom? Depois da vinheta, a gente começa, mas não sem antes aquele tradicional pedido. Aquele tradicional pedido para você deixar o seu comentário, da sua expectativa, do seu momento, do seu sentimento, do que você vive, né? Deixar o seu joinha se você quiser, e se você puder se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Nos comentários você pode até votar aí na enquete, enquete do dia, a enquete para hoje, terça-feira, 10 de agosto, é a seguinte. Quem foi o melhor treinador da 15ª rodada? O melhor treinador foi Juan Pablo Voivoda? Foi Aguirre, pelo Internacional? O melhor treinador foi o treinador São Paulino Crespo? Ou teria sido o Guto Ferreira? Vota aí, né? Dá a sua opinião, tá bom? Depois da vinheta, a gente começa. Vamos lá, vamos lá, meus amigos. O vamo-nos, né? O vamo-nos espanhol, ele contamina a gente, às vezes sai um vamo, né? Vamos em português, mas enfim, vamo-nos, vamo, 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 vamo lá. Meus amigos, a primeira reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é a seguinte. Nós estamos com um treinador fabuloso. Treinador fabuloso, um cara que tem o sentimento. O cara está há três meses no Fortaleza e Juan Pablo Voivoda, ele já mostra um sentimento de tricolor. Ele mostra que a sua alma, ela está sintonizada com aquele ambiente. É uma sinergia, é uma energia que existe entre ele e o clube. É uma coisa impressionante a identidade que foi criada. Além dessa identidade, é impressionante a competitividade que ele conseguiu passar para os seus comandados. Ele conseguiu passar isso, uma competitividade. Isso também é de se destacar com muita veemência. Mas, acima de tudo, ele consegue passar aos comandados a sua filosofia de trabalho. É incorporado pelos seus comandados também essa filosofia. E o Fortaleza, pelo seu coletivo, não propriamente por individualismo, mas pelo seu coletivo, Fortaleza é forte. É uma fortaleza inquebrantável. E aí, a gente tem um treinador como esse com resultados fabulosos, com resultados estandosos, que assustam, inclusive, a própria mídia, a própria imprensa do eixo, assim chamado, a imprensa do eixo sul-sudeste. Mas a gente precisa refletir também um pouquinho além disso. Tudo isso é verdade, eu sou um fã absoluto de Juan Pablo Voivoda. Mas Rogério Senne já fez um trabalho também encantador. Para a época, foi uma coisa apoteótica também. Rogério Senne foi campeão brasileiro da Série B. Pela primeira vez tivemos um time no nosso estado campeão brasileiro. Então, o Fortaleza é campeão brasileiro da Série B com Rogério Senne. O Fortaleza terminou em nono lugar, a primeira prateleira da tabela. Foi para a Sul-Americana. Enfrentou o maior gigante das Américas e venceu no Castelão. Perdeu lá fora. Foi eliminado por um detalhe. Então, também quebrou paradigmas. Eu estou falando de Voivoda e de Rogério Senne. Não é para comparar. Não é essa a minha pretensão. É para mostrar que tem muita coisa por trás disso. Para que um treinador consiga desenvolver as suas virtudes. E tem muita virtude. Tanto em Rogério Senne como em Juan Pablo Voivoda. Que, para mim, já demonstra habilidades superiores à de Rogério Senne. Na minha visão pessoal. Embora já tenha enaltecido muito o trabalho de Rogério Senne. Mas me agrada muitos aspectos adicionais de Juan Pablo Voivoda. Mas isso mostra que não é só o treinador. Até porque Rogério Senne não conseguiu emplacar em outro clube. Isso mostra que, na verdade, tem outras coisas por trás. E, principalmente, uma gestão. Isso mostra que não é o treinador sozinho o que ganha. Não é. É quem consegue dar a esse treinador as condições necessárias para que ele desenvolva as suas capacidades e as suas virtudes. E, quando eu falo de dar condições, eu não falo só de estrutura, que é muito importante. Essa estrutura fabulosa. Esse foco prioritário que o Fortaleza colocou na estrutura para os seus jogadores. O Fortaleza abre mão de ter uma grande estrutura administrativa para dar a melhor estrutura possível aos seus jogadores. A prioridade são os jogadores, a comissão técnica, e não especificamente aspectos administrativos. O Fortaleza coloca o resultado desse clube em primeiro lugar. Isso é de se destacar. A estrutura que foi construída, que é construída a cada dia em prol desses jogadores, em prol da comissão técnica, da base também, lá no CT Ribamabizer. Mas eu não falo de condições só estruturais. Eu falo de condições de ambiente de trabalho. Temos uma psicóloga aqui no Razão Tricolor, a Priscila Moreira, que, inclusive, vai fazer uma live falando também sobre essa questão do psicológico na formação de atletas, do psicológico no profissionalismo, dentre outras coisas. Mas esse ambiente de trabalho é uma coisa fundamental. Esse ambiente de trabalho é o que potencializa as virtudes de cada jogador. Porque quando você trabalha em um bom ambiente de trabalho, você trabalha motivado, você trabalha feliz. Sorrir é contagiante. A gente tem estudos de neurociência sobre isso. Como sorrir, eu começo a sorrir, você já, assim, inconscientemente tem uma tendência de querer sorrir, percebe? Então, sorrir é contagiante. O bom ambiente, ele contamina positivamente. Assim como o ambiente ruim, ele contamina negativamente. O bom ambiente contamina positivamente. O clima organizacional, por assim dizer, como a gente costuma falar, um bom clima organizacional, ele motiva, ele traz coisas positivas para aquele ambiente. Ele permite que todo mundo possa desenvolver as suas virtudes. Então, dar esse bom ambiente, ter uma estrutura física, ter um bom clima organizacional, honrar os seus compromissos, apoiar. O exemplo, ele vem de cima. Apoiar, estar sempre ali trabalhando, sempre se dedicando, sempre mostrando que está junto naquele propósito, naquele espírito de garra, de vencer, de fazer o seu melhor todos os dias. De somar junto com cada um dos seus jogadores, comissão técnica, funcionários. Então, isso é gestão. Isso não é por acaso. É por isso que treinadores conseguem desenvolver seus trabalhos no Fortaleza. Ah, mas Yuri, Enderson Moreira, Marcelo Chamus, que não deram certo. Pessoal, ali foi tapa-buraco. Ali não houve tempo de fazer planejamento. Eu acredito em planejamento. Aqueles dois últimos trabalhos foram, trabalhos tapa-buracos. Inclusive, quando terminou a temporada, Enderson Moreira já começou logo, novamente, para a Natserense, Copa do Nordeste. Não teve um planejamento, não teve um descanso, uma pré-temporada. Quando terminou a Copa do Nordeste, é que a gente teve tempo de reiniciar, de retomar um trabalho, de fazer um planejamento novo. Então, só enaltecer, enaltecer o planejamento, a gestão do nosso Leão. Isso é muito importante. Agora, alguns aspectos aqui técnicos que eu queria compartilhar com vocês aqui, meus amigos. Algumas questões aqui bem relevantes. Vou colocar aqui na tela, nesse momento, para a gente continuar esse nosso bate-papo. Enquanto isso, eu já deixo também aqui o QR Code. Se você puder se tornar membro do nosso canal, se torne membro, tá? A gente tem grupo específico, a gente tem também outras formas de interação, outros benefícios específicos aí para os nossos membros. E isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Se não puder ser membro, se inscreva aqui no canal, que já ajuda muito. E, acima de tudo, isso é o mais importante, seja sócio do Fortaleza. SócioFortaleza.com.br É muito simples, SócioFortaleza.com.br Josa Novales fez o seu sócio. Josa Novales fez o sócio aqui na live do Razão. Então, faça como Josa, faça também o seu sócio, tá bom? Meus amigos, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos apresentar aqui. Fortaleza ocupa a terceira colocação. Segundo uma apuração que foi feita, né? E não consta lá a autoria, os times que fizeram 30 pontos em 15 rodadas, como o caso do Fortaleza, terminaram no máximo em sexto lugar em toda a história dos brasileiros de pontos corridos. No máximo em sexto lugar. Isso mostra já onde a gente pode efetivamente chegar, tá? Fortaleza, 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 30 pontos, terceiro colocado. Estava a dois pontos ali atrás do líder. Ficou a quatro pontos porque o Atlético Mineiro acabou vencendo o seu jogo. Mas Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam na próxima rodada. O Fortaleza joga em casa com o Santos e olha onde podemos chegar, né? Podemos ocupar a vice-liderança do campeonato brasileiro ou ficar empatado a um ponto do vice-líder e embolado, né? Se ganharmos o nosso jogo, a questão é que ficará efetivamente embolado. Mas uma coisa importante a destacar. O Fortaleza, entre esses 20 times do Brasileirão, é o segundo em saldo de gols. Nosso saldo de gols é de 25 gols, meus amigos. 25 gols. Vejam que o melhor saldo é o saldo do Palmeiras com 27. Apenas dois gols a mais que o Fortaleza. O Fortaleza é o primeiro, segundo dados do Furtatis, é o primeiro em finalizações. É o segundo em finalizações no alvo. O Fortaleza é apenas o nono em posse de bola. Isso significa o quê? Que o Fortaleza não tem posse de bola por posse de bola. O Fortaleza tem posse de bola com propósito. O Fortaleza tem uma posse de bola que é voltada a um objetivo de competitividade. Não só por ter a posse em si. E o Fortaleza é o 16º em passes. Isso complementa o dado anterior. Mostra que o Fortaleza não está preocupado só em tocar passes por tocar. O futebol apresentado pelas equipes de Diniz, o Dinizismo, é um futebol que valoriza muito o toque, a posse de bola e a troca de passes, independente efetivamente de onde vai chegar. Mas ter a bola como um princípio, ter a bola em seu domínio como um princípio. O Fortaleza não. O Fortaleza sendo o segundo em saldo de gols e o Fortaleza sendo o primeiro em finalizações, até só uma correção, eu falei o segundo em saldo de gols, é o segundo em saldo de gols, tá? Mas esse dado que nós estamos destacando aqui é o segundo em gols pró. O Fortaleza é o segundo em gols pró também, em saldo de gols e em gols pró. E ele ser o segundo em gols pró e em saldo de gols, tendo apenas o nono lugar em posse de bola e o 16º em passes, mostra que o Fortaleza tem uma posse de bola propositiva, uma posse de bola com objetivo, uma posse de bola que visa efetivamente concretizar o seu objetivo de marcar, o seu objetivo de vencer, não é posse de bola por posse de bola. E o Fortaleza finaliza uma vez a cada 22 passes, mostrando mais uma vez propósito, é um time que sabe o que faz. E para achar o gol, meus amigos, eu trago aqui uma frase que é clássica, é, acha melhor quem sabe o que procura. Esse é um detalhe, o Fortaleza sabe o que procura no jogo e ele tem um cardápio muito variado para achar o que ele busca. Então, por isso o Fortaleza faz esse sucesso e por isso o Fortaleza tem a melhor campanha do Nordeste após 15 rodadas nos pontos corridos. O Fortaleza tem 30 pontos após 15 rodadas. Antes, nós tivemos o Esporte, né? O Esporte chegou a ter 28 pontos e depois o Vitória chegou a ter 26 pontos. O Fortaleza já está aí com 30 pontos. É o time que tem a melhor campanha do Nordeste. Isso não é pouca coisa, tá? Isso não é pouca coisa. Eu vou destacar aqui, por exemplo, um dos dados estatísticos de jogadores que foram destacados lá no Footstats. E aí depois eu menciono outros exemplificativamente, porque a força maior mesmo é a força do coletivo, a força do grupo. Mas Marcelo Beneveduto contra o Palmeiras fez um gol, um gol muito importante que ele já merecia, um gol para premiar tudo que esse cidadão tem jogado pelo Fortaleza, encarnado o espírito. Para mim, o melhor zagueiro do campeonato brasileiro, o Marcelo Beneveduto fez um gol, 12 rebatidas, 3 desarmes, nenhuma falta cometida. Joga limpo. Marcelo Beneveduto joga limpo. 11 lançamentos certos entre 17, é muita coisa para um zagueiro. Uma nota 7,4 no Footstats, tá? E chegou aqui desacreditado. Chegou aqui desacreditado. Mais uma vez é de se destacar a gestão. E aqui, até especificamente a gestão de futebol. Marcelo Beneveduto foi rebaixado. Poxa, a pior defesa do campeonato foi do Botafogo. Aí poderia se pensar, né? Poxa, vai trazer um zagueiro que foi rebaixado com um time da pior defesa? Tá aí. Gigante, soberano. Tenho certeza que, né? Pelo menos imagino. Imagino aqui uma convicção de que todo torcedor do Fortaleza considera o Marcelo Beneveduto titular. Ou então, praticamente todos os torcedores, né? Porque eu não vejo como Marcelo Beneveduto, hoje, não ser ali o líbero naquele nosso 3-5-2. E ele foi rebaixado com o Botafogo, que tinha a pior defesa. Por quê? Porque o coletivo, porque a gestão, porque outros fatores fora das quatro linhas derrubaram o Botafogo. Não foi ali só o futebol. O Botafogo tinha bons jogadores. Tinha bons jogadores no seu elenco. Mas era uma instituição muito desorganizada. Então, isso mostra que a gente não pode analisar só individualmente jogadores, mas sim o coletivo. O coletivo bem competitivo. Marcelo Beneveduto tinha sido rebaixado. Robson foi rebaixado com o Coritiba, né? E poderiam pensar, ah, não sabe finalizar. Robson é o artilheiro do campeonato, meus amigos. É o artilheiro do campeonato. Ederson. Teve uma passagem que não foi tida como brilhante lá pelo Corinthians, né? Não acharam brilhante. E é uma mola propulsora gigantesca desse nosso time. Ederson. Volante Ederson aí que enche os olhos da nossa torcida, né? E não para por aí. Pikachu foi rebaixado com o Vasco. Pikachu foi rebaixado com o Vasco. E aí eu vou até retirar essa tela para colocar uma outra aqui para a gente. Uma matéria do GE destacando aqui Iago Pikachu, meus amigos. E nessa matéria aqui que mostra números do Iago Pikachu, vou colocar aqui agora para vocês. Nessa matéria aqui do GE de Thaís Jorge, temos aqui a demonstração de Iago Pikachu em 15 jogos. Dados do SofaScore. Pikachu não tinha feito nenhum gol no Brasileirão 2020. Fez quatro já pelo Fortaleza. Quatro gols. Cinco assistências. Cinco assistências. Não tinha feito nenhuma. Minutos para participar de gol. 142 minutos. Acerto entre os amantes, 25%. Passes decisivos. 25 passes decisivos. Quatro chances criadas. Quatro grandes chances. Se a gente considerar também os gols, então, são oito aqui em participação para gols. Isso mostra como é gigante, né? Iago Pikachu fez o gol da classificação do Ipiranga. Se não fosse aquele gol de falta de Iago Pikachu, talvez não estivéssemos na Copa do Brasil. Teria ido para penalidades. A gente não sabe o que teria acontecido, né? Ajudou, inclusive, nessa competição também. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no Mineirão. Iago Pikachu com dois arremates sensacionais. Iago Pikachu fez um samba, um samba na área da Chapecoense. E de virada, sacramentou ali a nossa vitória. A assistência de Iago Pikachu na vitória daquele jogo contra o Bragantino. O Iago Pikachu também contra o CRB. Assistência para o Eliton Paulista, meus amigos. E o gol da vitória diante do Palmeiras. Um gol de muita frieza, de muita precisão, de muita sabedoria, de muita perspicácia. De progredir. A técnica de progredir. A perspicácia de esperar o momento certo. Fazendo dois drivos, né? E tendo calma para não se precipitar chutando para o gol. Ou trocando ali sem necessidade. Iago Pikachu realmente é um jogador aí que tem feito a diferença. E tinha sido rebaixado. Então, veja, Fortaleza montou o seu elenco com jogadores que vieram de rebaixamentos de clubes. Começando lá pelo Benevenuto. Passando pelo Iago Pikachu. Passando ainda pelo Robson. Alguns jogadores que não encheram os olhos em outros clubes. Mas por quê? Será que é porque o jogador não tinha qualidade? Ou porque o ambiente não era bom? O clima não era bom? A gestão não era boa? A estrutura talvez não fosse a melhor? Percebe como é grande? Como a gente tem que valorizar a estrutura? A responsabilidade? O gerenciamento do nosso clube? Isso é o que eu mais queria destacar aqui. O gerenciamento do nosso clube. E a gente precisa manter dessa forma. Precisa manter dessa forma essa gestão. E precisa manter o apoio da nossa torcida. Chegando junto em ações. Chegando junto no sócio torcedor. Para que a gente possa manter esse clube sempre em crescimento. E aí meus amigos. Para finalizar. Eu queria só colocar aqui para vocês. Os próximos adversários. Para a gente refletir aqui essas questões. Os próximos adversários do Fortaleza. Aqui dos seus concorrentes. Vejam. O Fortaleza vai enfrentar o Santos no Castelão. O Fortaleza depois sai para jogar com o Juventude. Lá em Caxias do Sul. Um jogo em um sábado à noite. Um jogo em que o Juventude é forte nos seus domínios. Mas um jogo que é possível. Que é passível de vitória. O Fortaleza compete com qualquer equipe. O Fortaleza não vai ganhar todos os jogos. Mas o Fortaleza vai ser competitivo em todos os jogos. É isso que eu acredito. O Fortaleza vai ser competitivo. E até porque esse treinador ele recupera jogadores. A gente está ainda esperando uma ou outra contratação. E a contratação chegou. A contratação chegou meus amigos. Deixa eu até fazer esse insight aqui. Chegou a contratação sábado. Chegou. E então em campo. Romarinho. Romarinho. Aí nova contratação. O Romarinho daquele tempo. O Romarinho recuperado pelo Rogério Senna. E o Romarinho agora recuperado pelo Voivoda. É claro. A gente espera que continue nessa crescente. Que continue nessa produção. Mas o fato é que o Romarinho foi muito bem. Na partida ali contra o Palmeiras. E é uma evolução que é um alento. É um grande alento. E a gente pode ter outras evoluções. Outras contratações aí dentro do nosso próprio elenco. Mas está aí. Fortaleza então enfrenta o Santos. Fortaleza depois sai para jogar com o Juventude. Um jogo que o Fortaleza pode vencer. Fortaleza joga com o Cuiabá. É um jogo que em tese. A gente tem também boas condições de vitória. Mas não se ganha só com prognóstico. E o Fortaleza joga com o Bahia fora de casa. Um jogo que ali em aberto também. Bahia é uma grande equipe. Bahia é uma equipe tradicional do Nordeste. Campeão do Nordeste. Mas o Fortaleza está aí como o primeiro colocado do Nordeste. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então são jogos passíveis de vitória. Se vai ganhar os quatro ou não, vai ser dentro de campo, jogando bola, jogo a jogo. Mas mostra que são adversários possíveis de serem superados. Considerando que o Fortaleza tem jogado. E inclusive surpreendendo às vezes adversários. Fortaleza superou o Palmeiras, que era o líder. Fortaleza superou o Atlético Mineiro, que hoje é o líder. Fortaleza superou o Red Bull, o Bragantino também. E perdeu para o Flamengo. Fazendo aqui o insight dos primeiros colocados. E o Atlético Mineiro, por outro lado, pega Palmeiras. Um confronto direto. Pega o Fluminense fora. Um jogo difícil. O Bragantino fora. Um jogo difícil. O Grêmio em casa. O Grêmio querendo aí. O Grêmio querendo não. O Grêmio precisando muito de uma recuperação urgente no campeonato. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro nesse confronto. Aí pega o Cuiabá em casa. Um jogo em tese mais acessível. O Atlético Paranaense. Aí um jogo mais difícil. E o Ceará fora de casa, que é um time difícil de sofrer gol. O Ceará não ganha tanto, mas também não perde tanto. E os próximos jogos do Flamengo. Esporte em casa. Ceará fora. O Ceará lá no Castelão. O Santos fora de casa. O Atlético Goianiense em casa. Jogos aí que são difíceis. Ele tem jogo atrasado contra o Grêmio. E também contra o Atlético Paranaense. Jogos que tendem a ser difíceis. Então, meus amigos. É elogiável. Elogiável. A gente precisa continuar nesse ritmo. É elogiável o momento do Fortaleza. A gente precisa ter foco. Disputar jogo a jogo. E, sobretudo, manter esse nível elevado de gestão. De gestão administrativa. E de gestão profissional. E de comando técnico. E a torcida chegar junto. Fica o apelo mais uma vez. Faz o teu sócio. Ou renova. Ou antecipa a renovação do teu sócio. Que isso ajuda. O sócio é o que permite um planejamento anual. Tá bom? Então, isso é a prioridade. É o prioritário. E se você puder. Seja membro aqui do Razão Ficou Louco. E também nos ajuda a fortalecer. A fazer esse trabalho. E se não puder. Se inscreve no canal. Tá bom? Deixa o teu joinha. E deixa o teu comentário. Deixa a tua expectativa. E se você não votou antes na enquete. Vota. Quem foi o treinador da 15ª rodada? Foi Crespo? O treinador teria sido o Juan Pablo Voivoda? Aguirre ou Guto Ferreira? Tá? Coloca aí o teu voto. É isso, meus amigos. Satisfação. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Pra cima, Leão. Com muita razão. Com muita paixão. Com muita emoção. Tamo junto.